Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Anidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos conhecendo quais são os 5 momentos na lavagem das mãos frente a assistência de enfermagem. Então não perca essa videoaula, inscreva-se em nosso canal e vamos nessa. Meus amores, nós sabemos que a lavagem das mãos é sem dúvidas né? A rotina mais simples e mais eficaz e de maior importância que existe na prevenção e no controle de infecções hospitalares. E deve ser realizada pela equipe multidisciplinar, isso é fato, né? Sempre no início e no término de cada atividade. Então beleza, vamos conhecer agora os 5 momentos na lavagem das mãos. Primeiro, antes do contato com o paciente é necessário toda uma preparação. Na utilização de EPIs, lavagem das mãos, reconhecimento do ambiente e da sua área de trabalho para depois você entrar em contato com o paciente. Então primeiro, lavagem das mãos antes de qualquer procedimento, tá? Segundo ponto, antes da realização de procedimento asséptico, eu tenho que preparar uma medicação. Antes de tudo, lavar as mãos. Terceiro, após risco de exposição a fluidos corporais, eu acabei de mexer ali na sonda vesical do meu paciente. Eu troquei o coletor, né? Eu entrei em contato parcialmente com aquele fluido corporal porque eu estava utilizando EPIs. Quarto lugar, após contato com o paciente. Ao término de cada procedimento, descartar os recursos que eu já utilizei, organizar o meu ambiente de trabalho e onde o paciente se encontra, tá? O conforto do paciente é primordial e vou lavar as minhas mãos novamente. Então esses são os cinco momentos principais na lavagem das mãos. Só lembrando que esse é um procedimento operacional padrão de instituições hospitalares, de grande e médio porte, instituições filantrópicas, instituições privadas e por aí vai. Na área da saúde, ok pessoal? Fora isso, nós também temos outros momentos na lavagem das mãos. São momentos comuns, que não entra dentro dos cinco momentos, tá? São eles, início e fim do turno de trabalho, após o uso de sanitários, tá? Após manusear materiais contaminados, mesmo que você tenha utilizado luvas, a luva não substitui a lavagem das mãos. Só lembrando isso. Após contato com superfícies e artigos contaminados, tá? Quando as suas mãos estiverem contaminadas, em caso de acidente, ou até mesmo, nossa, eu tive que realizar vários procedimentos em um só paciente. Devo lavar as minhas mãos sempre, no início e no fim de cada procedimento. É correria? É correria, mas tem que seguir o pop, tá? Um outro momento importante é quando você coça ou açoa o seu nariz. Pentear os cabelos, cobrir a boca para tossir ou espirrar, mexer com dinheiro. Devo lavar as minhas mãos antes de comer, antes de beber, manusear os meus alimentos e até mesmo fumar, né? Um ato, assim, precário, mas muito comum na sociedade. Após manusear qualquer tipo de resíduos, sempre, sempre, ao início e ao término de cada tarefa, tá? Sem dúvidas, um dos procedimentos mais comuns e mais eficazes na prevenção e controle de contaminação cruzada, causada por micro-organismos, tá? Toda semana, vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por assistir.